E o que a gente tem visto, por exemplo, em autopeças, empresas do Simples, do ICMS-ST, que elas têm que pagar, principalmente quando estão vendendo para fora do Estado, fazer o recolhimento antecipado do ICMS-ST, e aí a dificuldade de saber exatamente, porque muda de Estado para Estado, saber exatamente qual é o valor que tem que imputar dentro do sistema, fazer o cadastro de forma correta, muitas vezes entra em contato com o próprio contador, e aí o contador é generalista, ele tem vários ramos do segmento, e ele não tem a especificidade, o conhecimento específico daquele segmento, e acaba não tendo certeza e muitas vezes pagando a maior. Então acaba buscando através da legislação, ele não é um especialista naquele ponto, naquela NCM, naquele segmento, e muitas vezes acaba cometendo algum erro, acaba acabando pagando a maior, e aí muitas vezes precisa de um especialista, numa empresa, para justamente revisar os últimos cinco anos, isso pode voltar em crédito para a empresa, é 100% administrativo. E uma outra questão, falando em cases, que são cases de sucesso que a gente tem aqui no grupo, o grupo participou há pouco tempo da Expo Postos em São Paulo, que é uma feira específica para postos de gasolina, e a gente foi lá e levantou a bandeira de buscar o ICMS-ST, que está homologado no formato administrativo de outubro de 2016 até hoje, e a dificuldade que a gente tem visto no mercado é justamente apurar isso mês a mês, porque a partir de março, claro que isso aí muda de estado para estado, mas na boa parte dos estados brasileiros já pode se tomar o crédito ICMS-ST mês a mês. E também, a gente estava comentando aqui fora do ar, como as empresas têm que buscar essa informação, e casos que a gente vê aqui dentro também, é que muitas empresas poderiam estar reclassificando seus itens, reclassificando ali a classificação fiscal de um formato correto, e aí está comprando com o ICMS-ST, está vendendo com o ICMS-ST, e ele poderia estar tomando crédito aí. Então, a reclassificação fiscal aqui, é que a gente faz dentro do grupo, e muitas empresas deveriam fazer, que é algo muito simples, está no conhecimento de todos, o difícil é ter essa informação, porque muitas vezes tem muita gente com opinião, e aí acaba, muitas vezes, buscando informações de mercado, e o mercado também está fazendo errado, e aí acaba reclassificando e perdendo de pagar menos, e muitas empresas que estão fazendo isso poderiam tomar esse crédito, principalmente na saída. Esse caso de buscar no mercado, a gente teve um case prático aqui, justamente falando nisso, mas meu concorrente classifica nesse formato também, sempre foi assim. E aí a gente falando de um benefício, e a vantagem de você ter um benefício, que você está utilizando, que você possa utilizar, e que o teu concorrente talvez não utilize, e te deixa mais competitivo no mercado, te deixa com uma margem de lucro maior, então tem que conhecer bem o seu produto, por ver isso aí na frente, porque a gente sabe, e principalmente o ICMS, que ele é muito complexo. A questão de nomenclatura, que a gente estava falando antes ali, da descrição, e vários outros fatores, que às vezes são detalhes que têm que ser analisados, para ser gerada uma tributação. Agora, professor Diego, eu queria ouvir um pouquinho de ti, o que você tem também de casos para trazer para nós, tanto casos negativos como positivos nessa parte do ICMS-ST. Com certeza o ICMS é o tributo mais complexo no Brasil, e a substituição tributária é a forma de cálculo mais complexa, então é a forma de cálculo mais complexa do tributo mais complexo. É muito difícil de tu explicar para quem não é da área a substituição tributária, ou mesmo, como sou professor na graduação, então a gente ensina o cálculo do ICMS por dentro, o princípio da non-comunatividade, e aí, no meio do ICMS, eu tenho que explicar que existe a substituição tributária, a gente tem que esquecer toda a forma que a gente aprendeu para aprender de outra forma. A questão do Simples Nacional também é muito complexa. Eu, pessoalmente, acho uma violência exigir que o Simples recolha a substituição tributária, mesmo que esteja previsão, na própria lei complementar do Simples Nacional, a questão da antecipação do ICMS diferencial de alíquota. Hoje já existem discussões na STF sobre essa matéria, sobre essa pauta. Alguns até estão aguardando julgamento e pedido de vista de alguns outros ministros. Mas a gente vê que a empresa do Simples realmente não tem a assessoria necessária, porque é o pequeno empreendedor, é o pequeno negócio, que não tem uma grande atividade contábil por trás dele, e não é o foco dele, o foco dele é o negócio. Por isso que a gente tem que se atualizar para oferecer um serviço de qualidade. A gente sempre estava comentando antes sobre a questão de classificação fiscal, que é fundamental para qualquer tributo. A NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul, que foi abordada aqui ontem já na matéria, vamos só comentar de forma razoada. Realmente, para substituição tributária, não basta apenas a NCM. Nós temos que analisar a descrição, o Código SESC, para realmente enquadrar a mercadoria e a exigência do recolhimento, principalmente na forma antecipada. E nós temos um momento político que realmente impacta na tributação. Os estados estão com déficit de receitas incríveis. julgam o nosso estado aqui, que realmente está pagando parcelado aqui os seus funcionários. Então, esses momentos políticos também impactam na tributação. A exemplo, alguns estados estão saindo dos protocolos e convênios de recolhimento da substituição tributária. A exemplo, Santa Catarina. Então, aqui os contribuintes do Rio Grande do Sul que adquirem de fora do estado essas mercadorias estão sendo substitutos, tributaram nessas operações. Então, alguns contribuintes do Simples Nacional que não tinham o hábito de recolher o tributo, mesmo que ele tenha um prazo diferenciado aqui da categoria geral, mas realmente precisa desse planejamento, buscar esse conhecimento para recolher o tributo de forma correta. Então, nesse caso, a gente sempre fala que Santa Catarina, às vezes, já está deixando lá vários produtos, tirando da substituição tributária. Mas é muito importante se atentar, principalmente, aonde está o seu fornecedor. E esse caso que você trouxe agora é um caso bem importante, porque empresas do Simples, dentro de todo esse cenário, por vezes, não têm essa orientação, estavam comprando ali suas mercadorias normais. E, de repente, o estado de onde elas adquirem o seu fornecedor mudou a forma de tributação daquela mercadoria. Então, se ele não estiver atento a isso, por estar adquirindo de outro estado, ele muda de figura, ele sai de substituído e passa a ser o substituto responsável pelo recolhimento. E, além de sair um pouco dessa operação que ele está acostumado, recolher uma única guia, naquele prazo ele tem que fazer um cálculo mais complexo, recolhendo uma guia separada e saber como fazer essa operação. Isso, ele precisa de ter o conhecimento correto e, principalmente, vai ter que estudar a legislação do seu estado. Como o ICMS é um tributo de competência estadual. Então, realmente, pelo poder do Poder Executivo de regulamentar a tributação, nós podemos ter 26 estados e o Distrito Federal, 27 formas diferentes de recolher o tributo. Então, para o pequeno contribuinte do Simples Nacional, substituto agora, com essas alterações de protocolos e convênios, realmente ele vai ter que buscar a parceria de um profissional que esteja atualizado, que saiba fazer o cálculo, principalmente que os cálculos são realizados de formas presumidas, não pelas suas alíquotas dos anexos. Então, qualquer cálculo diferenciado ou errado mesmo, pode aumentar a carga tributária e até mesmo inviabilizar um negócio. E até numa questão, de novo, batendo na tecla da contabilidade gerencial, na hora dele calcular o custo do produto, essas questões que a gente está levantando, de diferencial de alíquota, de CMSST, de onde ele compra, tem que ser levada em consideração. E eu vejo, por muitas vezes, principalmente numa empresa estruturada que tem até um setor de compras, ou até numa empresa menor, que tem a mesma pessoa que compra, ou até mesmo empresário, ele precisa ter esse conhecimento, porque não basta só analisar o custo do produto, porque não é só o valor, mas o meu fornecedor de Santa Catarina está me cobrando 10 reais, a menor que é aqui do Rio Grande do Sul. Mas tem que levar em consideração tudo isso que a gente está trazendo aqui agora. E por força aqui do complemento da instituição, nós tivemos diversas alterações nas obrigações acessórias, até nos próprios documentos fiscais. Então, eu bato isso muito nos cursos. Os alunos que estão vendo vão lembrar agora, eu estou falando isso em aula, de que o substituído que revende, do Simples Nacional, porque é o nosso case, agora estamos falando, que ele revende a mercadoria, para alguém que vai revender essa mercadoria também. É muito importante que ele informe no XML as informações de base de cálculo, de substituição tributária. Eu sempre explico isso bastante, tem muita empresa que não quer investir, que é custo realmente de IRP, de desenvolvimento de documento fiscal. E eu sempre digo para os alunos, olha, se ele não quiser ter esse dispêndio, investir na nota fiscal, ele vai perder venda. Eu já conheço companhias que não estão adquirindo de fornecedores do Simples Nacional no Rio Grande do Sul, por não ter o compliance fiscal necessário para esse adquirente poder apropriar o crédito presumido, que é essa nova legislação no Rio Grande do Sul. Então, eu tento justificar isso, junto aos clientes, junto aos alunos, de que se não é pelo motivo do documento estar correto, para evitar a infração formal, prevista no nosso Estado, de que ele vai perder venda. De que ele vai perder venda, se não constar as informações necessárias, para o adquirente poder apropriar os créditos necessários. E isso, por vezes, tirando o custo do primeiro investimento que a empresa vai ter que ter de adaptar ao seu sistema, e até dependendo do sistema, ele já vai estar adaptado para isso, ele só precisa ter o abastecimento dessa informação. A gente está falando de uma série de implicâncias, que nem falasse, tanto fiscal como de perda de clientes, que se a empresa não está atenta a isso, está correndo e ela não está vendo, está perdendo. Isso, ela nem percebeu ainda. Talvez tenha reduzido as suas vendas, vai perceber que daqui a pouco que é um comportamento de mercado, que é um retrocesso na economia, mas, na verdade, não. Realmente, isso é um fato. Eu tenho conversado com muitos alunos, muitos empresários, que realmente estão perdendo venda dos seus clientes, das suas empresas, por não estarem atendendo as obrigações acessórias necessárias. Realmente, é uma obrigação, tem que constar no documento, e quem adquire dele, que precisa obter os créditos também para revender, se não tiver esse compliance fiscal, essas informações, o documento, o documento até é inidôneo, é. Nós não sabemos, que não há uma grande fiscalização ainda sobre isso, até porque realmente é uma infração formal, no Rio Grande do Sul, a penalidade para isso, mas, além da penalidade, é a perda dos clientes, a perda da venda. Realmente, eu estou acompanhado, e as empresas não estão percebendo isso.